Ateliê na TV. Oferecimento Círculo. Editora Minuano. Singer. Acrilex. Vitrine do Artesanato. Eliana Rolim ou Borboleta Rolim? O que eu chamo você, Eliana? Você me chama de Borboleta. Que você sempre trouxe as lindas borboletas. Começamos juntos lá atrás, né? Graças a Deus. Foi em 2005, né, Eliana? 11 anos, né? Passa, né? Muito rápido. E é bom que você, além das suas peças, você trouxe outros estilos de pintura, né? Você foi trabalhando outras técnicas ao longo dos anos, né? Hoje eu agrego muitas outras técnicas na pintura em tecido, né? Inclusive o tecido, né? O cautre, isso tudo. É legal isso. O nosso câmera vai invadir, a gente vai mostrar com mais calma depois as outras peças, porque a Eliana Rolim capricha no acabamento. Vocês viram ali as barras que ela coloca, tanto nos panos de copa, nos tecidos. É muito legal essa mistura de materiais que enriquece o trabalho, né, Eliana? E tudo combinando, né? É importante isso. É importante, é importante. Essa corujinha mesmo que eu vou fazer hoje, eu combinei a cor do tecido com a estampa. Você vê, eu usei o extenso de bolinha, porque na estampa do tecido tem o extenso de bolinha. Ali embaixo. É importante você fazer uma combinação perfeita, né? Olha a coruja embaixo no tecido, ele vai mostrar. Já, ó. Olha que legal, ó. Então você se inspirou em cima do tecido na própria coruja. Isso, isso mesmo. E esse barrado eu quero agradecer a Fafá Almeida que me mandou. Ela que tá costurando pra mim. Legal. Uma querida. Hoje nós vamos fazer essa corujinha aqui. E eu estou usando as tintas foscas da Acrylex e também as tintas fluorescente. Tá? A Acrylex tem seis cores fluorescentes e hoje eu vou estar usando três delas. Junto com as tintas foscas, tá? Então, a única coisa que eu digo pras nossas amigas, quando você usar o fluorescente pra preenchimento, aplicar duas de mãos. Então, aqui no lacinho eu já apliquei a primeira de mão e agora eu aplico a segunda de mão, tá? Espera a secagem e aplica a segunda. Aí ela vai dar uma cobertura bem melhor. São cores vibrantes, né? São cores vibrantes, tá? Então, o lacinho é todo preenchido com vermelho fluorescente e a sombra eu fiz com a tinta vinho. A tinta vinho é fosca, tá? E faz o sombreamento aqui. E aí eu não coloco o branco pra iluminar quando eu utilizo a tinta fluorescente. Ela já ilumina por si próprio, tá? Então, o lacinho é só isso. Duas de mãos do vermelho. E talvez duas de mãos também da sombra pra dar mais profundidade, tá? Ó, esse lado com uma de mão só aqui tem duas de mãos, tá bom? Este é o nosso lacinho. Agora, nós vamos fazer aqui o rostinho da nossa corujinha. Eu usei aqui o rosa bebê e o magenta. Magenta também é uma cor muito bonita, ó. Todo o rostinho você vai preencher com o rosa bebê e vai sombrear com o magenta, tá? Um pouquinho a tinta no pincel, no cantinho do pincel e você vai trabalhar tudo úmido, ó. E você vem trazendo essa tinta magenta aqui para o rosa, mesclando essa tinta aqui, ó. Tá? Todo o rostinho vai ser feito assim. Eu vou fazer rapidinho porque nós temos muitas etapas aqui para mostrar. Perfeito. Tá? O olhinho eu também já adiantei. O olhinho eu estou usando aqui aqua marina, que é uma cor muito bonita. O azul petróleo e o preto. Eu já adiantei. Então, eu coloco aqui o aqua. Ele não é uma tinta fluorescente, mas ela é uma tinta mais clara. Então, eu também preciso de duas de mãos, tá? Ó. Coloquei o aqua, porque aqui eu quero iluminar o aqua. Em seguida, eu vou colocar o azul petróleo em toda a volta. E é assim mesmo. O aqua não é preenchendo todo o olho. Você vai preencher, vai colocar mais no centro, tá? Aí, o azul petróleo, você vai fazer toda a borda, mesclando uma cor na outra. Como eu fiz aqui, ó. Você vai deixar essa luz aqui, tá? E dentro do olhinho, você vai preencher com preto, tá bom? Preenche todinho com preto. A parte de fora do olhinho é só branco. Vamos fazer um pedacinho aqui. Você vai passar o branco. E você vai sujar aqui a lateralzinha com a aqua marina pra fora. Não é aqui, aqui o pincel tava sujo. Então, vai ficar assim, tá? Você faz essa sujeirinha aqui. Depois disso daqui, eu deixo dar uma secada. E aí, eu vou fazer a luz seca no meu olhinho. Eu vou pegar a tinta branca, vou tirar o excesso num paninho. E aí, eu vou iluminar isso aqui. Vou pegando a tinta, vou tirando o excesso e vou iluminar. Nesse movimento, vai e vem. Seguindo o formato aqui redondo, tá? Dentro aqui do olhinho também, tem que fazer sempre essa etapa seca, tá? E aí, aqui, ó, eu vou fazer a luz do olhinho também. Um raio de luz, né, ó? Tem que tá seco, ó. Esse aqui é o raio de luz, tá bom? E também vamos fazer o brilhinho do olhinho aqui. Podemos pôr mais um aqui também. Super fácil de fazer essa corujinha aqui. Agora, o corpinho dela aqui são os babadinhos, né? São as peninhas dela. Então, eu fiz duas camadas e repeti elas aqui. São quatro camadas e eu fiz a repetição. E uma delas eu vou estar usando novamente aqui, ó. O magenta e o uva. Eu vou usar até um pincel redondo pra eu ganhar tempo. Eu faço isso em casa também, tá? Então, eu vou preencher com o magenta. Aí, eu posso usar o pincel redondo, ó. Preencho com o magenta. Lá no cantinho, eu vou sombrear e eu tenho que pegar um pincel chato, tá? Eu vou sombrear com uva. Eu vou sombrear com uva. E depois eu vou dar profundidade com berinjela. Eu perdi meu berinjela aqui. Tá ali, ó. Aqui. E aí, eu venho e dou a profundidade aqui. Tá? A parte de baixo, vamos pegar aqui um outro pincelzinho redondo. Eu usei agora os tons em lilás. Tá, ó. Eu vou estar usando três tons em lilás. Eu vou preencher com lilás. Eu vou sombrear com violeta. No mesmo formato aqui, ó. E vou iluminar com lilás bebê. A parte de cima, eu vou iluminar com o rosa bebê. Me esqueci. Então, tem sombra e tem luz. Embaixo, nós vamos iluminar com o lilás bebê. Toda a bordinha, tá? E em cima, aqui, no primeiro babadinho, nós vamos iluminar com o rosa bebê. Tá, ó. Eu estou fazendo bem rapidinho, porque eu quero explicar todas as partes, tá? Mas em casa, as meninas... Você está acompanhando o nosso programa. Ele era a Rorim trazendo uma belíssima peça, pintura em tecido, né? Junto com a Kilex. Daqui a pouco eu vou falar da campanha da Kilex. Viajar é uma arte. Todo mundo já acessando o site. E participando também dessa campanha, onde você pode ser premiado. Já, já eu vou falar da campanha. Agora, nós vamos fazer tanto o bico quanto os pezinhos. Nós vamos estar usando o amarelo ouro fosco e também o amarelo fluorescente. O amarelo fluorescente, eu vou iluminar essa peça. Então, eu posso colocar ele primeiro ou ele por cima. Essa lateral, que é a parte de luz, eu já vou colocar aqui o amarelo fluorescente. Esse vai ser o mesmo processo dos peizinhos, tá? Em seguida, é só um pedacinho mesmo, não é tudo, tá? Em seguida, eu entro com o amarelo ouro, mesclando uma cor na outra. E agora, eu posso preencher todo o restante com o amarelo ouro. E deste lado de sombra, eu vou estar fazendo duas sombras. Com o caramelo e depois com o cerâmica. E depois de seco, eu vou voltar com esse amarelo ou limão fluorescente, iluminando aqui. Aí, eu ganho essa iluminação que você pode ver na peça pronta, tá? Sempre que eu vou fazer uma sombra, eu pego sempre um pincel menor. Sempre, sempre. Aqui. E sempre a sombra, você percebeu, Doutan, são sempre dois tons, né? Do claro, o mais claro e o mais escuro. O mais escuro sempre pra dar profundidade. Acaba dando o degradê, né? O degradê. Então, eu não uso somente uma cor pra sombra. Geralmente, eu uso duas cores pra sombra. A primeira sombra aqui é o caramelo, que é um tom mais claro. E a segunda sombra, pra dar profundidade, vai ser o cerâmica. Eu vou fazer isso tudo úmido. E depois de seco, eu posso estar retocando as sombras e as luzes, tá? Porque o meu tecido vai absorver essa tinta. E eu vou estar colocando novamente onde for preciso. Então, essa é a primeira sombra. A segunda sombra, um pouquinho de caramelo, de cerâmica. Se o caramelo tiver um pouquinho seco, esse cerâmica vai aparecer mais, tá? Então, você pode deixar secar um pouquinho, enquanto você vai pintando as outras partes. E aí, você volta pra colocar o cerâmica. E depois você volta, como eu falei, iluminando novamente com o fluorescente. Onde mais eu usei o fluorescente? Usei o fluorescente na folhinha também. E eu estou usando o fluorescente verde e o verde pinheiro aqui pra fazer a nossa folha. Eu posso também começar com o fluorescente ou pôr ele por cima. Então, a lateral da folha, eu vou começar com o verde fluorescente, unindo com o verde pinheiro. Eu vou unindo sempre uma cor a outra. O acabamento todo eu tenho fiz com estêncio, tá? Estêncio de bolinha, de arabesco. Isso. Aí, eu enfeitei toda a peça com os estêncios. Olha o telefone da Helena Rolim, né? Que tem as apostilas, tem os seus projetos, né? E o e-mail dela. Tem o Facebook também, né, Helena? Isso, tem o Facebook. O pessoal pode entrar em contato com você. E amanhã estarei lá na feira com você, no seu estande. É, a Helena Rolim participando junto conosco. Estaremos lá. Aqui tem os projetos aqui. O Márcio, por favor, mostra aqui. A Helena Rolim capricha nos projetos dela aí. O pessoal pode entrar em contato pelo Facebook ou também pelo telefone que está aí. Ó. Aí em casa a gente vai fazer bem bonitinho, né? Nosso tempo aqui é corrido. Pro galho, que é a última coisa que está faltando aqui, eu vou estar usando o areia. O jatobá e o terra queimada. Eu vou preencher com areia todo o galho. Vou sombrear com a primeira sombra aqui com o jatobá. Tem que estar tudo úmido mesmo. E a segunda sombra eu vou acrescentar ali o terra queimada. Deixando sempre o centro clarinho, tá? E depois eu brinquei com esse estêncio aqui, ó. De ir imitando os nós da árvore, tá? Pra colocar aqui no galho. E as bolinhas, eu usei esse estêncio aqui da Acrylex também, tá? É um estêncio de bolinhas. É um coração, mas eu não usei o formato do coração. Eu coloquei aqui e bati as bolinhas, tá? Pro galho aqui, eu acrescentei esse estêncio aqui. De arabescos, tá bom? E usei esse aqui de coraçõezinhos aqui pra asinha. Essa asinha é igualzinho esse babado lilás, tá bom? E aqui, terminando aqui, eu vou colocar o terra queimada. Assim eu vou compor o galho. Todas as cores vão estar no site, Doutor. Eu já enviei, tá? Aí as meninas vão poder pintar em casa e mostrar pra gente, né, Doutor? É muito legal, né? Essa sugestão sua também, além da pintura, claro. De você colocar um barrado, costurando ele. Ou até mesmo um crochê, como você já trouxe em outras peças. Queria que você comentasse um pouco disso, dessa associação das cores com o barrado, ou até mesmo o crochê mesmo. Eu gosto de fazer esse estudo, de fazer essa combinação, isso com o Z. Ou com o crochê, com os tons de linhas, né? Se eu fizer um crochê, eu vou combinar sempre dois, três tons de linhas, como eu combino nas tintas. Sempre faço o degradê. E se usar tecidos estampados, também. Eu vou fazer o degradê e a composição. Eu acho que isso enriquece o seu trabalho. Ou bordado inglês, pode ser o guipir, pode ser o tecido. Um crochêzinho, né? O acabamento final faz toda a diferença. Isso é importante, ó. Olha o que a Eliana Rolim tá falando, né? Ela ia falar borboleta, Rolim, de novo. O acabamento faz a diferença até na hora que você for vender a sua peça, né, Eliana? Tudo combinando, não colocar coisas totalmente diferentes, né? Fica feio, você estraga o seu trabalho, né? Ficou lindo as peças aqui. Agora sim, eu vou falar da campanha da Clexi. Tá um sucesso, porque viajar é uma arte. Olha que legal, você vai comprar dez tintas de tecido. Pode ser da pequena, da grande, qualquer um dos modelos. E aí você vai preparar uma peça, claro, linda. Vai se cadastrar. Quando você comprar suas tintas, pega o cupom fiscal. Vai se cadastrar no site. Vai mandar a foto da sua peça. E você poderá concorrer a diversas peças. Olha só que legal. Primeiro, você vai poder concorrer a um ano de tinta grátis. Olha que legal, um ano de tinta grátis. Vai poder concorrer uma semana no Rio Quente Resort, com tudo pago também. Ou até mesmo a um pacote para o Festival de Águas de Lindó em Novembro, com tudo pago, toda hospedagem. Serão mais de trinta ganhadores e um deles pode ser você. Então você que está assistindo o nosso programa, acesse agora o site aquilex.com.br, barra promoção e participe dessa promoção exclusiva, comprando dez tintas de tecido. É claro que se você comprar vinte, trinta ou quarenta, você poderá mandar diversas peças para poder concorrer. Serão mais de trinta ganhadores dessa grande campanha da Aquilex. Como é que a gente fala para a Aquilex, para a campanha? Como é que é, meninos? Oh, lindo, hein? aquilex.com.br, barra promoção, participe. É claro que mesmo se a sua peça não estiver maravilhosa, mande a sua peça. Quem sabe você também não poderá ganhar e participar dessa promoção. Estou muito contente com essa parceria com a Aquilex e quem ganha com tudo isso sempre é você que acompanha o nosso programa.